E isso, então vamos criar aqui o nosso primeiro projeto aqui com a nossa IDE Eclipse, normalmente tudo que a gente vai fazer, o programinha, o mínimo que seja, tem que ter um projetinho. Mas antes, primeira vez, a gente não fez nada na nossa IDE ainda, vamos só acertar a parte do Java, lembrando mais uma vez, não importa se você está com versão 7, 8 do Java, 9 do Java, 10 do Java, 11, tanto faz, só segue as configurações que eu vou fazer aqui, não tem problema, não importa a versão, configuração é idêntica, não importa a versão do Java, se você estiver usando a 10, eu estiver com a 9, eu estiver com a 8, tanto faz, é a mesma coisa, tá bom? Combinado? Então você vem aqui, Windows, Preferences, a gente tem que procurar aqui JRE, instalação no JRE, tem aqui também a compilação, tem aqui instalação JRE, primeiro a gente vai mudar isso aqui, instalação JRE, vem aqui, seleciona, edita, o que a gente vai fazer? Apesar dele estar aparecendo aqui, JRE Home, que é a pasta, eu lembro que eu já passei por muitos problemas, então eu prefiro apontar para o JDK. Então eu vou aqui em diretório, vamos aqui em C2 pontos, arquivo de programas, lá onde está instalado o teu Java, Java. No caso aqui, eu tinha instalado lá o JDK 10 com vocês e que eu tinha usado a máquina virtual para instalar o Java para mostrar para vocês, só que aqui no meu computador onde eu estou gravando hoje essa aula, ele está com o JDK 9, então você no caso aí vai estar o JDK 10 para você, vai estar o JDK 11, não importa a versão, vai estar o JDK 12, JDK 7, 8, tanto faz, é igual, é igual, só segue esse passo. Então o JDK, seleciono o JDK, seleciono a pasta e aqui no JRE Home eu coloco aqui JDK, dou o nome aqui de JDK, que é um padrão que eu gosto de seguir. Finalizou, finalizou, vem aqui em aplica. A compilação, também eu vou usar aqui o 9, pode ver que eu selecionei o JDK 9, se aqui tiver o 10, ele está apontando uma divergência, então eu passo para 9 também e pronto, sumiu o erro, aplicou. Tá? Então, essas duas configurações que a gente tem que fazer no Eclipse, daí aplicou e fechou, beleza, está configurado o Eclipse. Lembrando que você, como eu configurei o JDK 9, se você tiver com o 10, você vai configurar o 10. Então aqui no Java, aqui no Compile, se você tiver com o JDK 10, você vai configurar o 10. Se você tiver com o 11, você vai configurar o 11. Se você tiver com o 7, aqui é 1.7 no caso, o JDK 7 é 1.7 aqui, vocês tem que saber disso. O Java 8, o JDK 8, por exemplo, ele fica com 1.8 aqui. Depois que mudaram as nomenclaturas, daí 9, 10, 11, tá? Lembrando que você tem que instalar o JDK de acordo com o que as ferramentas aceitam, tá? Por exemplo, não adianta instalar o JDK 12 se o Eclipse aqui não aceita o 12 ainda, tá? Então, você tem que estar sempre de acordo com isso. Por isso que instalar a última versão de tudo não funciona, porque as coisas não estão preparadas para aceitar as últimas versões. Então, como eu selecionei o JDK 9, se você estiver usando o 10, você vai selecionar o 10 aqui. Eu estou usando o 9 aqui nesse computador hoje para gravar a aula, então eu vou selecionar o 9. Então selecionei de acordo com o Java, com o JDK que você instalou. Clicou, fechou, beleza. Então essa configuração a gente precisa fazer só a primeira vez que a gente abre o Eclipse, tá? Depois não precisa mais. Então, para criar um projeto, vem aqui em File, New, Outro, vem aqui em Java Project. Vamos criar um projetinho básico de Java. Nest, então eu venho aqui e seleciono aqui, dou um nome para o Project Name, o nome do projeto, vou colocar aqui primeiro, primeiro, traço, para separar as palavras, programa Java, certo? Aqui tem o local onde o projeto está, lembra do Workspace, que a gente selecionou para o Eclipse, né? Lá onde vai ficar os projetos. E você tem que dizer para usar o JDK que a gente configurou, vai usar o JDK, lembra que a gente deu o nome do JDK para ele agora há pouquinho, então, vai usar o Java que a gente está instalado na máquina, tá? É importante fazer isso. Então, vem aqui, dá um Nest, espera alguns segundinhos e dá um Finish, tá? Aqui ele está pedindo esse módulo, tá? Módulo Inf aqui, no caso, se ele pedir isso aqui para você, a gente não precisa, você dá um Não Criar aqui, tá? E daí essa Open Perspectiva, ele vai mudar as perspectivas, ele vai mudar as abas aqui, para não causar confusão, marca essa caixinha aqui e dá um Não, justamente para ele não mudar as abas, o visual aqui do nosso Eclipse, tá? Para não confundir, tá? Então, está criado aqui o primeiro projetinho em Java, certo? Ele é parecido com uma pasta e aqui, lembra daquele projeto que a gente compilou na mão, que eu tive que criar uma pastinha com o nome de CRC por causa disso, porque todo projeto Java, ele segue um padrão que tem que ter a pasta SRC, que é de source, de código fonte. Então, por exemplo, naquelas aulas atrás que eu configurei o projeto lá e criei as pastas source para compilar na mão, se eu não tivesse criado a pasta SRC, não ia funcionar, porque existe padrões, a gente tem que conhecer os padrões da linguagem para as coisas darem certo, tá? Então, basicamente, como a gente criou um projetinho aqui, o mais básico, o mais básico que existe, a gente tem aqui a estrutura, que é o projeto e aqui a gente tem sempre as informações do Java, aqui são bibliotecas, toda vez que falar de jar ou biblioteca, são esses arquivinhos aqui, o que que é isso aqui? É todo o Java, pode ver que ele tá apontando lá pra nossa pasta de JDK, tá vendo? A instalação do nosso JDK, no caso aqui o meu tá 9, por seu pode estar o 10, quem instalou o 10 igual as aulas passadas vai estar o 10, quem tiver usando o 11 vai ser o 11, quem tiver usando o Java 7 vai ser o 7, tanto faz, tá? Então tudo isso aqui é o Java, a gente até consegue ver, ó, os pacotes, os pacotes é onde são classe Java, tudo compilado, tá? E tudo isso daqui é a base pra gente começar a construir projetos. Se não tivesse isso daqui, a gente não conseguiria escrever o Java, dar comandos, construir projetos, porque aqui tem toda a base por trás. A gente vai escrever programas e automaticamente depende do que a gente for escrever, vai estar usando um pouquinho de cada dessas bibliotecas aqui, desse jar, tá? Vocês só tem que saber o que que é isso, basicamente a gente nunca mexe nisso daqui, porque é o código fonte do Java mesmo, normal, todo projeto vai mostrar isso aqui pra você, tá? Basicamente só pra conhecer mesmo o que são jars, jars é o que? É um pacote em Java, pode ver aqui tem extensão .jar, são bibliotecas, código fontes de classes de arquivo Java, tá? Que é a base, faz parte da plataforma Java, que a gente, em cima disso é possível a gente criar os nossos projetos. Então basicamente você precisa saber que isso existe e todo projeto vai ter isso, tá? Então, e a gente se importa o que? O nosso importante a partir daqui é essa pasta. Aqui dentro a gente vai começar a criar os arquivos, criar a estrutura do nosso projeto, dar comandos e começar a aprender o Java. A partir desse momento você deve saber que essa pasta search é a mais importante dentro de qualquer projeto, que é onde a gente constrói o nosso sistema, criando classes, arquivos, métodos, soluções, a gente vai criando tudo aqui dentro e programando, tá? Então, aqui a gente criou o nosso primeiro projeto aqui nessa aula, tá? Na próxima aula a gente vai criar aqui um primeiro arquivo Java, tá? E vamos conhecer a estrutura dele, rodar ele, pra gente já ter o nosso primeiro programinha. Bom, vamos ver o meu plano! E aqui vai começar, tchau!